A Federação Ofrú Timor-Leste reconhece orçamento suficiente para organizar eventos e Timor-Leste. A Federação Ofrú Timor-Leste, no da Federação e da NBFAMOSO TEBES e Timor-Leste, no cadastro de sempre é convite para a parte e evento regional de Behalau e a nação vizinho, no Satangara Timor, Indonésia. Mas que não é, a Federação refere-se ao plano de organizar eventos nacionais, balu e Timor-Leste, a promover de aglutando a actividade Federação Nian Bajamundo Internacional Sira, mas que a Federação da NBFAMOSO TEBES e enfrenta o problema com o fundo financeiro. A Presidente da Federação Ofrú Timor-Leste, no da questão, no da ZMN, e a Sucutibar Posto Administrativo Vazartete, quinta-feira, liderança da Federação Ofrú TNHT, na parte, e a Espírito Vontade, a organizar eventos nacionais, onde promove de aglutando a ofrida Sira e Timor-Leste, mas bem financeiro, mas o suficiente. E a Sucutibar Posto Administrativo Vazartete, a Sucutibar Posto Administrativo Vazartete, e a Sucutibar Posto Administrativo Vazartete, mais ou menos essa informação. Entretanto, a Federação refere a rua existe em Timor-Leste e retinando a região rua Sanulo Resinat, e envolve membros em Muto Kunai Sanulo, mas antes, a Federação Nemos consegue retar o convite, onde representa a nação Timor-Leste Nian Aran, para participar em evento regional, em Behalau e a nação vizinha de Indonésia, e retinando Koto Klubá. Equipa Cobertura, XEMEN. Equipa Cobertura, XEMEN.